Bom, vamos lá pra tela, porque tem programação especial de Natal na Torre de TV. A partir desse fim de semana, a Larissa Batista nos traz os detalhes. Exatamente, Porta Nova. O clima de Natal chegando cada vez mais perto da gente, né? A gente chegando nesse finalzinho de dezembro, vem sentindo esse clima de Natal se aproximando. Pois é, a gente terá, então, a partir do dia 18, então, domingo à tarde, a gente terá a preparação, na verdade, o lançamento de uma programação aqui na Torre de TV. O Bruno Souza vai mostrar pra vocês um pouquinho como que tá a organização. A gente tá tendo uma montagem acontecendo, a estrutura, porque a gente vai ter, né? Como a gente bem falou, a partir das 18 horas do domingo, uma programação especial. Esse ponto turístico, então, vai ganhar uma iluminação, vai ganhar várias atrações. Desta vez, a gente vai ter, então, um tema super especial. O tema é o melhor do Natal está dentro de nós, pra todo mundo sentir esse clima chegando mesmo. A gente vai ter, então, peças decorativas, canhões de laser, projeção na fonte luminosa, que a gente tá acostumada a ver todos os dias, né? Além disso, uma feira de Natal e também apresentações musicais. A gente sabe que Natal combina com música, combina com aquelas músicas clássicas, então, a gente terá essa apresentação acontecendo aqui também. Além disso, pra quem gosta de tirar foto com o Papai Noel, pras crianças que gostam de fazer um pedido especial próximo, a gente também vai ter a presença do Papai Noel aqui. A gente só vai ter, então, uma programação diferente no dia 24 e no dia 31, justamente porque são vésperas ali, né? Das datas festivas mesmo, então, a gente vai ter uma programação diferente. Super legal. A gente tem, então, até domingo, dia 18, a partir do domingo, dia 18, até o dia 8 de janeiro, pra vir aqui, ver a decoração, tirar foto, trazer a criançada. É sempre uma programação bem interessante, né, Porta Nova? Exatamente, programação interessante. Essa estrutura começou a ser montada há alguns dias, e aí, naqueles tumultos que a gente teve na região central, chegaram a tocar fogo, latear fogo, na parte do piso de uma feira de Natal que tá sendo montada lá. E aí, a gente tá vendo um visual maravilhoso agora na tela da Torre de TV, toda iluminada. Olha que bonito a região central. E ali o Mezanino também iluminado, muito bacana. É uma região belíssima, maravilhosa, que vai estar decorada aí pra esses últimos dias do ano, e evidentemente para o início do ano que tá chegando, também período, como a gente falou, de efervescência política aqui na capital, troca de comando federal, e reinício de um mandato, agora o início do segundo mandato, do governador Ibanez Rocha. Tudo isso, também, fechando o jornal com que a gente começou falando, exige mais segurança e todo um esforço da Polícia Militar ao longo das próximas semanas. Larissa, muito obrigado pelas informações.